Hello, friends! How are you today? Vocês estão good today? Yes, eu tô very good, eu e o Jack. E hoje a gente veio trazer uma coisa bem special pra vocês, que são os transportations. Como que a gente anda pela city, quando a gente viaja, quando a gente vai visitar alguém, como que a gente anda na rua? Vamos ver, mas primeiro, vamos cantar nossa música do Hello? Yes! Hello, let's learn and play. It's magic course today. Yes! Very good! Ok, so, let's know our transportation. Good! O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é o car. Yes! Vocês já andaram em um car, né? E que cor que é esse car aqui que a teacher trouxe pra mostrar pra vocês? It's blue a cor dele. Yes! A teacher quer saber, quando vocês vão viajar muito longe, ou quando vocês vão pra school, vocês vão de car? Yes! Quem é que vai de car pra school? Hum, good! O próximo, transportation, é um que geralmente, acho que vocês usam pra brincar, que é a bike. Yes! It's a bike. Good! Olha essa bike, que beautiful! Ela é toda green, né? Yes! Vocês aí já sabem andar de bike, ou ainda não? Vocês ainda vão aprender. Hum, e vocês gostam? Quem andam? Vocês gostam de andar de bike? Yes! Yes, it's fun! The next, it's the boat. O boat, ele não anda na terra, né? Ele anda no, na water, no sea, yes, ou no ocean, ele pode ser bem big, ele pode ser small. Vocês já andaram num boat? Yes! Quando vocês vão viajar, às vezes, com a mama e com o dad, pra um lugar que tem water, assim, que tem praia, que tem beach. Vocês já andaram de boat? Yes! Aqui em Porto Alegre tem um boat bem legal, né? Que faz uma viagem bem legal pra mostrar várias coisas perto do nosso city. Good! It's a boat, e vai na water, né? The next is the train, que faz assim, ó, tchu-tchu. O train. Vocês viram que o train, ele é todo assim, ó, juntinho, né? Que anda várias cabinezinhas juntas. Vocês já andaram num train? É mais difícil a gente andar em train, porque hoje a gente quase não usa mais o train pra transportation, né? A gente não usa mais pra ir visitar alguém, pra ir viajar, quase não usa mais o train. Gostaram do train? Yes! O próximo. Quero saber quem aqui já andou. E ele vai lá no céu. Qual será que é? É o airplane. Vocês já andaram de airplane? Geralmente, os airplanes são bem big e cabe um monte de gente lá dentro, né? E a gente usa o airplane quando a gente vai viajar bem longe. Aí é ruim pra ir de car, então a gente vai de airplane, que ele chega bem rapidinho, né? E o outro que a Tietchan tem aqui é o bus. Vocês já andaram de bus? Aqui na nossa city, a gente tem um monte de bus pela rua, né? Pra ele levar a gente pra school, ou pro trabalho, ou pra outros lugares também, né? Quem aqui já andou de bus? Good! But now, a gente vai cantar uma song que é sobre esses transportations. Na verdade, a gente vai cantar duas songs. Mas a primeira que a gente vai cantar se chama Driving in My Car. Eu acho que talvez essa vocês ainda não conhecem, mas today a gente vai conhecer e vocês vão poder aprender pra cantar junto com a teacher. Ok? Let's go! 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 Pedal, 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 riding very fast, pedal, 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 riding very slow, pedal, 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 I like riding, riding on my bike. Rowing in my boat, splash, 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 rowing in my boat, splash, 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 rowing very fast, splash, splash, rowing very slow, splash, 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 I like rowing, rowing in my boat. eu gosto muito embora Tchau, tchau, tchau. Riding on my train. Tchau, tchau, tchau. Riding very fast. Tchau, tchau, tchau. Riding very slow. Tchau, tchau, tchau. I like riding, riding on my train. Flying in my airplane. Whoosh, whoosh. Flying in my airplane. Whoosh, whoosh. Flying very high. Whoosh, whoosh. Flying very low. Whoosh, whoosh. I like flying, flying in my airplane. Yes, very good. Gostaram dessa song? Yes, que mostrou todos esses transportations que a teacher trouxe aqui. Mas, faltou um, né? Qual será que faltou? Hum, o bus. Porque tem uma song que eu sei que vocês adoram. Que é the wheels on the bus. Vamos ouvir essa song? E eu sei que essa vocês conhecem já. Acho que a maioria de vocês conhece. Então, eu quero vocês cantando junto com a teacher e dançando também. Let's go! Beep, 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 beep. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, round and round. The door on the bus goes open and shut, open and shut, open and shut. The door on the bus goes open and shut, open and shut. B B B B B B O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é? Vamos lembrar dos names delas? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o gente, que logo, logo tá very close de vocês, pra gente matar a saudade, pra vocês abraçarem o Jack bem apertadinho, né? Very good. Agora, o Jack, gente, quer mandar vários Magic Kisses pra vocês e pra family de vocês. Vamos todo mundo mandar um Kiss pro Jack, um Kiss pro Jack bem grande, e um bye-bye pra todo mundo aí na house de vocês, ok? Então, ó, bye-bye! Tchau!